Um assunto, como adiantei no bloco anterior, que tem sido muito questionado, tem muita gente perguntando em relação à lei da terceirização que foi sancionada pelo presidente Michel Temer recentemente. Tem muita gente que está com dúvida, tem muita gente que está preocupada em relação ao que pode acontecer com o trabalhador daqui para frente. Para os especialistas, os patrões, claro, têm muito mais vantagens com essa lei. E entre os funcionários de muitas empresas, o clima é de instabilidade, aquele clima de insegurança, a gente não sabe o que acontece daqui para frente. Como tem muita gente com dúvida, nós preparamos uma reportagem bem explicadinha para você entender tudinho sobre isso. Um dos principais pontos da lei da terceirização é que a partir de agora as empresas poderão contratar terceirizadas para fazer a principal atividade da empresa que antes só podia ser feita por funcionários. Antes da medida, os terceirizados só poderiam fazer atividades chamadas secundárias, como limpeza e manutenção. Para este diretor do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, nesse sentido, a lei representa avanço para o setor. É uma oportunidade de trabalho para todos que estão no mercado e principalmente para aqueles que querem empreender, querem ter empresas que possam servir a outros. Porque nem sempre a empresa tem capital para poder ser uma indústria ou mesmo ser um comércio. E ela pode prestar serviço para quem tem, para uma empresa devidamente formalizada e que pode arcar com os pagamentos daquele serviço terceirizado. Por outro lado, quem defende os trabalhadores com carteira assinada não vê a lei da terceirização com bons olhos. Para os representantes dessa classe, o clima agora entre os funcionários das empresas é de instabilidade. É que a lei da terceirização pode afetar diretamente no futuro dos profissionais. Para a Central Única dos Trabalhadores, isso é retrocesso na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que garante os direitos dos empregados. O secretário-geral da CUT elenca vários prejuízos ao trabalhador. Piora também as condições, por exemplo, do trabalho temporário. Hoje ele passa de três meses para nove. Nove meses é um período muito longo para ser temporário. Aí as mulheres perdem, por exemplo, a licença maternidade, se ela engravidar, porque ela é contratada por um tempo. Os direitos que tem, férias, etc. Tudo acaba, porque você está num período contratado. E com relação à terceirização, ele pode terceirizar qualquer pessoa, transformar qualquer pessoa em uma pessoa jurídica. Aí a pessoa não tem mais nenhum tipo de benefício, também não recolhe os impostos adequados. Para este especialista em direito do trabalho, muita gente que sempre trabalhou com carteira assinada pode sair perdendo, já que é mais vantajoso para muitas empresas contratar o serviço terceirizado para todas as atividades. O trabalhador terceirizado, ele ganha em média 25% a menos do que aquele que trabalha na formalidade. E em relação ainda a esses contratos, se você for pegar na semana também em média, esse trabalhador temporário, ele acaba trabalhando três horas a mais durante a semana, em média. Então, com isso, não dá para falar que nós teremos várias frentes de trabalho. Porque se você terceiriza mais, logo você precisa de menos empregados para prestarem o mesmo serviço, se pegássemos os dados de hoje em relação ao trabalho terceirizado. Tantas dúvidas e incertezas podem ter o mesmo destino, a justiça do trabalho. Quando o assunto é direito, existem mais perguntas. Uma delas é se o empregado ficar sem receber, por exemplo, qual empresa vai ser acionada. Segundo este juiz do trabalho, existe uma ordem de responsabilidade que deve ser respeitada. Ou seja, a empresa terceirizada é notificada pela justiça e se decretar falência, a empresa que contratou a prestadora vai ser acionada. Mas, segundo ele, o problema é que podem ocorrer interpretações diferentes em relação à nova lei e gerar impactos negativos para a justiça do trabalho. Aumento de demanda, juízes entendendo coisas distintas e algum tempo até essa jurisprudência se estabilizar. Na prática, isso vai significar, por um lado, um aumento vertiginoso da demanda na justiça do trabalho e, por outro lado, uma estrutura que já é deficiente e que está estagnada e ainda havendo o risco de o Poder Executivo contingenciar o orçamento atual da justiça do trabalho. Então, o mais fundamental neste momento é que, diante do orçamento que nós temos hoje, não haja contingenciamento algum. Porque, no final das contas, diante de um novo contingenciamento, quem vai sentir os efeitos negativos disso é a população. Quem vai pagar a conta? É o pobre, gente. Somos nós, trabalhadores, que a gente levanta todo dia cedo para trabalhar somos nós os donos das empresas, os empresários, esses sim vão sentir a diferença. Sentir a diferença do quê? Contratação menos burocrática, vão recolher menos impostos de maneira diferenciada, vão perder algumas responsabilidades que tem hoje por conta da CLT. A gente sabe que precisa modernizar, porque a CLT é muito antiga e precisa de adaptações, adequações para o nosso atual mundo da sociedade, como a atual organização da sociedade dos dias de hoje. Mas é importante também que nós não podemos perder direitos. E está passando, está se empurrando, foi sancionado, a gente não está vendo uma reação por parte da classe trabalhadora e isso preocupa bastante. Tem muita gente que não se deu conta do problema que isso pode representar no segundo momento. Os empresários, por um lado, falam geraremos mais empregos, porque como desburocratiza a contratação, vai ser mais fácil contratar, a gente vai contratar mais pessoas. Por outro, os representantes da categoria falam isso, como aquele especialista falou, trabalha-se mais, ganha-se menos, por quê? Quando se contrata, um exemplo claro, você contrata diretamente um funcionário por mil reais hoje. A partir do momento que ele vai ser terceirizado, se você contratar uma empresa, você vai pagar os mil reais para ela. Essa empresa que terceiriza a mão de obra tem que ganhar alguma coisa, ou seja, ela vai repassar setecentos e cinquenta reais para o funcionário. Ou se não, a gente vai ter aquela coisa da pejotização, ou seja, a figura do trabalhador vai ser, ao invés de um CPF, vai ser um CNPJ, vai ser uma prestadora de serviço por meio de uma pessoa jurídica, o que também dificulta bastante. As férias, como nós temos direito, acabam sendo prejudicadas, a questão de afastamento, de licença, etc., muda bastante. Por quê? Quando uma empresa é contratada, tendo funcionário ou não, a empresa tem que prestar o serviço. Então, se você é um prestador de serviço e não está cumprindo com a sua obrigação ali, você tem que colocar alguém no seu lugar, porque quem está contratando não pode ficar sem esse atendimento. É muito polêmico, vai render muito pano para a manga, a gente vai conversar bastante sobre isso aqui nos nossos telejornais, claro, para que você entenda em detalhes tudo o que acontece nessas transformações.